O acesso à educação e formação profissional para a rapariga com deficiência continua a ser um desafio em Moçambique. Delfina Nantumbu é exemplo das raparigas que superam barreiras e lutam pelas possibilidades na vida. Eu tenho a décima segunda, é um orgulho. Eu não esperava chegar com essa dificuldade, não se importe com professores, porque ainda tem professores que diziam Olha menina, com essa tua deficiência na equipe, nem para as primeiras classes, você não pode estar. E isso não tem um momento, quando o professor dizia na hora, eu chorava, eu chorava, mas aqui na minha casa nunca sentia essa toda coisa, para que não gosteira dessa dificuldade. Eu fui emocionante, à frente, à frente, da minha dificuldade, porque se eu contasse tudo, que passava na rua, na escola, com professores, eu lhe dê, ah, fica, é melhor tuplicar, é todo sofrimento, não dá para tu aguentar. As dificuldades de Delfina começaram no acesso ao transporte, mas não foram suficientes para fazê-la desistir dos seus objetivos. Foi um desafio, foi um desafio mesmo, o transporte, porque eu saía daqui, às vezes com um vizinho, até a baixa, para poder ir na jocina. Até a baixa, da baixa, eu já fiz de conta só, para desistir na eletricidade. Na eletricidade, eu vi a um museu. Daí, no mesmo dia, conheci um taxista, que prometeu, que perguntou, menina, onde vive? Por que é que estou de manhã? Tu estáis aqui, logo, deu sincera. Então, eu disse, estou no bairro, para te chamar, vim de garçom, até aqui, na eletricidade, eu vou responder, aquelas senhoras, que é taxista, de troca, olha a morte, eu não te conheço mais, eu vivo perto do partido, a partir de hoje, eu irei passar a cidade, por ela, porque eu, eu não estava dura, estudava de manhã, então, ele prometeu, passar, me levar, para a escola, a vossa, voltar, para a chapa, e graças a Deus, esse senhor, tornou-se um pai, tornou-se, um membro, da minha família, depois disso, em 2016, conheci outro motorista, vizinho, que fazia o museu, que se trocau da fila, eu irei passar a celebais, e passar a celebais, e não pagar as regações, sim, e, conheci, conheci o barco, motorista, antes, de, conhecer, a celebais, eu fui muito, às vezes, caía, caía, na, terminar, a hora, da ponta, todo mundo, ia embora, hoje, Delfina, frequenta, o curso, de ensino, de inglês, na universidade, pedagógica, seu sonho, é ver a rapariga, moçambicana, escolarizada, eu gostaria de incentivar, você que é de ciência, você que não é de ciência, que não tem nenhuma de ciência, vai à escola, dificuldade, todo mundo, até que não é de ciência, tem dificuldade, então, o que a gente, que, o que a gente precisa, é de fer, muito bem, e persistir nos nossos, sóis, persistir nos nossos, nos nossos objetivos, nunca desistir, por causa de sabedoria, por causa de professor, escolarca, até a pessoa da rua, não está a pegar os nossos objetivos, tal como Delfina, encontramos Margarida, ela frequenta, a décima classe, na escola secundária, Josina Machel, as dificuldades, não são suficientes, para lhe retirarem, o sonho de formar, Usa o telefone, temos um grupo de WhatsApp, enviam textos, mas não entendo nada, mandam muita coisa ao mesmo tempo, juntam as provas, e não entendo, não consigo resolver os testes, só consigo interagir, quando temos encontros com colegas, Eufemia Amel, acredita que as dificuldades de comunicação, e as barreiras arquitetônicas, desencorajam as raparigas, a ir à escola, A comunicação, que é o caso das pessoas, com deficiência auditiva, que eu penso que é um trabalho, que está sendo feito, para podermos ultrapassar, se nós conseguirmos vencer, esta barreira, acredito que muitas raparigas, poderão se interessar, e perceber que é importante ir à escola, as barreiras também arquitetônicas, de certa maneira, contribuem, constituem um desafio, porque uma rapariga que vai à escola, e consegue permanecer na escola, sem poder ir à casa de banho, a outros edifícios, se calhar fica frustrada, e não vai à escola, eu vejo essa como uma das principais barreiras, e também a questão das nossas famílias, é preciso sensibilizar as famílias, para olhar para a rapariga, como uma pessoa que pode também prosperar, e não aquela discriminação que existe, baseada no gênero, Elfêmia Mela, destaca o papel da família, para ultrapassar as barreiras de atitude. Mas graças a Deus, eu tive uma família, que já tinha uma visão, de que só com a escola, é que se pode vencer, e eu também, eu acho que um pouco de força de vontade, cresci numa altura, em que a rapariga era olhada, como aquela que tem que ficar em casa, aquela que, por exemplo, na condição de deficiência, se nós dermos a oportunidade, vai ser engravidada, as pessoas olhavam com isso, com muito medo, de que, será que se nós libertarmos, esta aqui, há de ser enganada, há de ser abusada, mas, eu acho que foram barreiras, que fui ultrapassando, sobretudo com o apoio da família.